O mundo vive nesses dias uma tragédia e um problema nunca visto antes na história da humanidade. E todo mundo está perguntando e se questionando, o que nós devemos fazer? Por que está acontecendo isso? Na realidade, tem que tomar muito, muito cuidado da pessoa não vir e dizer, isto está acontecendo por A, por X, por Y. Solon, ninguém tem um mérito e nem a sabedoria necessária para ter esta profecia. Agora, nós não temos mais profetas. Apenas os grandes de Israel, Gedolê e Israel, e os verdadeiros Gedolim de Israel, eles não se manifestam. Por quê? Eles apenas dizem o que a gente tem que fazer. Mas eu queria comentar com vocês a seguinte questão. Vamos sair um pouco deste assunto do coronavírus e vamos passar para o dia a dia da pessoa. A priori, existe uma contradição. Nós somos obrigados a ter fé. Por outro lado, o versículo claro, na Torá, em Bereshit diz Com o suor de sua frente você comerá o pão. A pessoa, para ganhar seu sustento, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que correr atrás. Por outro lado, dizem para você, olha, toda a sua panazá é de Hashem. E assim está escrito, e isto é verdade. Toda a panazá é de Hashem. Então, por que eu tenho que correr atrás? Porque eu preciso ir trabalhar. Eu vou ficar em casa. E a comida vai chegar na minha porta. E a camisa que eu preciso vai chegar na minha porta. Eu confio em Hashem. Não tem mitzvah de confiar em Hashem? Primeira pergunta. Como é a visão da Torá em relação a isto? A explicação é a seguinte. Toda a panazá sua, do primeiro ao último centavo. Todo o bem-estar que você vai ter, tudo vem da Hashem e, por forma, já está decretado. Desde o momento que nasceu, cada Rosh Hashanah é fixo. A pessoa pode mudar a seu mazal com a reza, com algumas coisas. Mas é todo determinado de cima. O que sim tem, e isso vem por causa, depois do pecado da Dama Richon. Que a pessoa tem que trabalhar para ganhar seu sustento. Tem que fazer o esforço para ganhar o sustento. Não pode ficar sentado em casa e dizer vai vir o sustento. Porque não vai chegar. Por mais que você seja um grande homem com muita confiança na Hashem. Você tem que fazer alguma coisa para provocar que essa benção, para que essa que foi decretada para você, você atinja isso. E chegue até você. Isto é um paradoxo que é existente desde Adam Richon até hoje. Todos, sem exceção. Tem que trabalhar para ter seu sustento. Mas não é o esforço que vai trazer o esforço. O esforço é um meio para você atingir a panazá que já está decretada por Hashem. Não é o seu esforço, não mais ou menos esforço vai provocar que você tenha mais ou menos. Isso, vocês podem observar isso em todas as pessoas. Tem pessoas que trabalham muito, ganham pouco. Três pessoas que trabalham muito, ganham muito. Tem pessoas que trabalham pouco, ganham pouco. Tem pessoas que trabalham pouco e ganham muito. Na mesma profissão. Vocês podem ver isso. É só abrir os olhos e olhar para os lados. Você pode ter uma loja cheia de freguês. Está do lado, do lado a loja, outra loja com a mesma mercadoria. São concorrentes. Vazia. Sem freguês. E assim Hashem determinou. Isto é o que está dentro da natureza. Que a gente se oculta atrás da natureza. A pessoa deve saber e ter fé que sua panazá vai alcançá-la e pedir e rezar. Pode rezar. Pode pedir. Pode chorar. Mas tudo que você vai atingir já está determinado e não independente do seu esforço. Precisa fazer o esforço. Mas a consequência final não depende do seu esforço. Um exemplo do dia a dia nosso. A partir daqui eu quero passar para o coronavírus. Existe a obrigação do esforço que a pessoa deve fazer conforme indicaram os profissionais que entendem do assunto. Os governos. Não vamos repetir. As dicas e as normas que a pessoa deve tomar para ele não pegar este coronavírus. Existe a obrigação do estado de luta da pessoa. Porém, se o sujeito vai pegar ou não, depende só de Hashem. Se o sujeito vai ser atingido ou não, depende de Hashem. Cada bala tem seu endereço. Assim disse o Rav Debrisque em uma das guerras. O vírus também tem seu endereço. Sabendo isto, a gente parte para uma, não só mais. Muitas pessoas estão hiperpreocupadas, superpreocupadas. Eles não param de ver as informações. Quantos casos, quantos isto, em que país, que o governo, se o governo está tomando as medidas necessárias. E estamos sendo um dilúvio de informações que chegam através das mídias e através das conexões que a gente tem. E a pessoa fica preocupada. Deaga. Mas a Torá não quer isso. Porque a preocupação é o primeiro sintoma que está faltando fé. Eu vou ler para vocês um trecho aqui no Chobot al-Bavot, Rabbenu Bechaye. No livro Chobot al-Bavot, eu não costumo ler nesses vídeos, mas aqui hoje vamos ser diferentes. Diz Rabbenu Bahie no Shara Bitachon, no Perek Aleph. No primeiro capítulo. Define. Mahuta Bitachon. Qual é a definição de Bitachon que você tem segurança na Shem? E que você realmente se tem fé em Deus? Menuhat an-nefe shelba al-Bitachon. O sossego de quem tem Bitachon. E que ele realmente se sinta apoiado em aquele que você confia nele. Que dizer assim? Se você não tem fé na Shem, a pessoa deve ter o sentimento, o sentimento que nós estamos na mão de Shem. Nós estamos no colo de Shem. Morai Barrabotai. Meus amigos, meus queridos amigos e ouvintes. A gente está no colo de Shem e nós dependemos única e exclusivamente dele. Um nenê no colo de sua mãe. Ele chora. E sabe que no colo de sua mãe se acalma? Ele sabe que a mãe, se tem calor, vai tirar a roupa. Se tem frio, vai pôr mais roupa. Se tem fome, vai dar comida. Isto é o sentimento que nós temos que ter nesses dias. Todas as situações acabaram. Não tem mais lógica. Como pode ser que um vírus de esse tamanho faça essa bagunça no mundo inteiro? Confie em Shem. Se ocupe. Se esforce naquilo que você tem que fazer, como as autoridades mandam. Mas não se preocupe. Você tem que ter o coração com segurança, com sossego. Morai Barrabotai. Quando isto passe, os únicos que vão ter uma parnazá grande vão ser os psicólogos e os psiquiatras. As pessoas vão ficar loucas. Nós, como Yehudim, não podemos ficar aturdidos com isto. A DH, a preocupação, é que acaba com a pessoa. A situação de preocupação. Quem não sabe o que vai acontecer? Você se sente... Não importa. Um neném no colo de sua mãe não sabe o que vai acontecer. Ele sabe uma coisa só. Quando a mãe segura ele perto, ele fica tão calmo. Está chorando, chorando, a mãe segura? Sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que vai acontecer semana que vem? Não sabe. Mas ele agora está calmo. Este é o sentimento que nós temos que ter. Morai Barrabotai. Este é o sentimento. Se chama que vocês são pessoas de fé. Ames e Israel. São de fé. Nós temos fé na Kadosh Baruj Hu. Tem alguém aqui que manda no mundo. E está tudo direcionado e calculado minuciosamente. Minuciosamente. Fulano, ciclano, ele, eles, eu, nós, todos. Precisamos nos conscientizar em isso. Sentir a calma. Sentir que estamos numa preocupação. Ao contrário. Sem preocupação. Sem estresse. Não estou falando que é uma coisa fácil. Mas se já veio esse teste na nossa mão, se já nós temos agora, estamos vivendo esse teste, nós temos a obrigação de trabalhar este ponto. sentir-se no colo de Hashem. Falar com ele. Ribonos Sholam. Cuida. Am Israel. Aqueles que pegaram, que se curem. Aqueles que não pegaram, que continuem sadios. Cuida minha família. Cuida meus conhecidos. Estamos em uma situação difícil. Mas não é uma situação ruim. É proibido falar ruim. Assim diz o Hafez Raim. Ante qualquer situação. É difícil. E nós confiamos em Hashem. Nós estamos no colo de Hashem. Eu vou ler para vocês, para concluir esta parte. Eu vou ler para vocês o que escreve um livro em nome do Arizal, o Shomer Emunim. Shomer Emunim era um dos reves das Hasidiot, muito importante, e super conhecido. E ele, no seu capítulo, que fala sobre bitajón, sobre segurança em Hashem, ele escreve o seguinte. Eu vou ler para vocês. Porque se eu dizer de cor, vocês não vão acreditar. Olhem o que está escrito. e assim está escrito em nome do Arizal. que se existe Hasbushalom dever para ir. Quando tem peste na cidade. Quando tem um vírus, hoje chama ele de vírus. Não pode lishlot apenas para aqueles que tem para eles pachat. Apenas pode atacar aqueles que tem medo. Preocupação Fóbia Mas para eles que tem um 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 por isso na hora da peste na hora do vírus, a pessoa não deve ter medo pois isto é o lado do mundo, da impureza rezar para a Shem e ele vai atenderlo que a pessoa que tem medo medo do vírus medo da peste dá mais força para a pandemia e no tempo livre a pessoa estuda a Tora leia um capítulo de Tehilim leia não um capítulo, pode ler um livro de Tehilim se está na sua casa o que Toret que conhecido que Aaron conseguiu parar a magiafah o trecho do que Toret que a gente fala na Reza e com isso anula e ele continua mais em baixo mais claro? eu acho que não tem Rabotai, o momento é difícil o momento é complicado mas não pode ser preocupante a pessoa no seu íntimo tem que ter uma segurança em a Shem quando a pessoa vê esses pensamentos a pessoa logo pensa tipo Nosh Rolam eu estou no seu colo eu estou do seu lado você está comigo eu rezo para você e assim vamos conseguir passar esse momento desta forma tomem cuidado sim vamos fazer tudo o que as autoridades mandam mas talvez é suficiente ninguém sabe ninguém sabe só a Shem que sabe e lembrar sempre cada bala tem o seu endereço cada vírus tem o seu endereço e tudo o que está acontecendo Deus está sabendo exatamente exatamente o que está acontecendo vamos rezar para Ele vamos confiar nEle vamos ter esse sentimento de confiança na Shem isso que nos está faltando e a gente tem que aproveitar essa oportunidade justamente para fortalecer esta questão Shalom Bracha e Rafa Shrema para todos aqueles e B'Sholotovot Fim Rafa